Música Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Amigo diz amigo, ali o cabate civil Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Deus no comando, homem fidalgo Deus no comando, você é com o Mangos Fernandes Deus no comando, homem fidalgo Deus no comando, você é com o Mangos Fernandes E a noite eu servo na terra vaiá E a noite eu servo na terra vaiá E na terra vaiá Pra mim e te que nem visão na mapa de mundo Na mundo de futebol Se o gulho diga o Mangos Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Diz alegado Diz alegado Josebo de intervágio Diz intervágio Obrigado ao gosto, o Mangos Fernandes Joia Mendes Eu diz mulher da Paris Deus no comando, homem fidalgo Diz alegado, que tinha o mar da civil Deus no comando, você é com o Mangos Fernandes C támigo sem joke? Meu coração é o mar da civil A medicagem que você está Tinha o mar da civil Sai o Bernandes E o Mar da państwa E a restrictivas Tinha ora de Wrona Médicos Deus no comando, homem Fidalgo Deus no comando, você é Bumango Fernandes Deus no comando, homem Fidalgo Deus no comando, você é Bumango Fernandes Deus no comando, homem Fidalgo Deus no comando, você é Bumango Fernandes Deus no comando, homem Fidalgo Deus no comando, você é Bumango Fernandes Deus no comando, homem Fidalgo Deus no comando, você é Bumango Fernandes Crack Micas Legenda por Sônia Ruberti